Oi, eu sou a Luiza, seja bem-vinda ao meu canal, começando mais um vlog por aqui. Hoje é uma terça-feira, eu já acordei, já fui pra academia, já cheguei em casa, já lavei o cabelo. Apesar de hoje ter balé, eu não gosto de lavar o cabelo no dia de balé, porque fazer coque de cabelo limpo é muito ruim. Mas hoje, segundo o meu novo cronograma, que vocês já sabem, né, quem acompanha já sabe que eu fiz um novo cronograma, hoje é meu dia de gravação, e realmente tá na hora de eu gravar vários vídeos, tanto pro YouTube, quanto pro Instagram, pro TikTok, tá tudo. Então eu queria estar bela, eu lavei meu cabelo, agora ele vai secar. Agora da manhã, na verdade, eu não vou gravar, eu vou me preparar pra gravar, então eu vou fazer as pautas, ver os temas, de tudo certinho que eu vou fazer, vou fazer já uma maquiagenzinha na minha cara. E é isso, gente, mas deixa eu contar pra vocês, eu fui na academia hoje da manhã, né, e daí eu gravei um pedacinho, vou botar aí na tela pra vocês, mas antes de botar na tela, eu quero que vocês prestem atenção em um dos vídeos, no senhorzinho que tá atrás de mim, na piscina, eu falecendo no vídeo, e o senhorzinho ali, ó, tipo, boa na piscina da academia, sério. Bota aí o vídeo, Vitor. Enfim, já cheguei em casa, já tomei banho, já fiz meu chivarrão, separei um monte de coisa ali, gente, roupa e tal, que eu tenho que gravar vídeo, eu recebi, tenho que gravar, enfim, várias coisas, e agora eu vou me arrumar, e bora lá, então. Vou fazer uma make bem assim, só pra não ficar com essa cara de cansada que estou. Vou passar um corretilzinho, um negocinho aí, e bora lá. Gente, já maquiei, ó, ficou assim, fiz bem basiquinha, acabei passando uma sombrinha, não é tal dos meus planos, mas na hora deu vontade, e já almocei também, agora eu já comecei a gravar aqui, poxa, ai, tá uma bagunça ali, ignora, hein, tô acostumado já, né, nem precisa ignorar. Já comecei a gravar, recebi dos da Shein, já gravei, aí falta editar, né, óbvio, e eu queria mostrar pra vocês a linda tiara que ganhei de presente da Thaís e da Cida, lá de Londrina, e eu simplesmente me sinto da realeza com essa tiara, ela é muito linda, é a Cida que faz, a Cida, a parecida, a Cida que faz, e, gente, é maravilhoso. Enfim, vou seguir aqui nas gravações, e agora eu vou gravar várias coisas engraçadinhas, e vou gravar tudo de camiseta da loja, porque eu quero fazer minha propaganda, entendeu, lá da Lou Court Shop, Inclusive, sigam lá no Insta, deem uma olhadinha lá no site, as EcoBags já voltaram pro estoque, uhuuu. Em breve teremos os tamanhos da Lutecomo, a bailarina, tamanho PP, vai voltar pro estoque, tamanho P e tamanho M também, que essas aí esgotaram, por isso, cento de férias. Então, em breve teremos esses tamanhos novamente, e é isso, vou focar aqui nos meus Reels. Olha a cara da Vitória e de quem gravou 19 Reels e editou todos, só um que eu ainda não editei, na verdade, que é o mais chatinho de editar. Sério, gente, que maravilha, que maravilha, Luísa Produtivo está voltando. Estou sentindo, eu estou sentindo, agora eu tô aqui fazendo um lanchinho, ó, fiz um sanduíche com um patê de grão de bico, que eu fiz em casa, já ensinei pra vocês aqui, botei queijo e alface também, e um suquinho de laranja. Adoro essa combinação, enfim, vou comer aqui e depois eu vou me arrumar pra ir pro balé, que já tá quase na hora. Bora fazer o coque de hoje, gente. O coque de hoje eu não vou usar gel, porque amanhã, de manhã eu vou lá na Vivi, que é a terapeuta capilar, e eu vou fazer um exame amanhã, que eu tenho que estar com o cabelo limpo. E como eu já lavei ele hoje de manhã, eu não queria ter que lavar hoje de noite de novo, sabe? Então eu vou ir assim, fazer um coque que eu faço sem gel e fica ok, que é aquele que eu faço duas tranças e tal. Tem tutorial aqui já. E dá pra fazer esse coque com gel, tá? Mas é tipo um dos poucos que eu faço ele sem gel e eu sinto que fica ok, sabe? Então vou fazer ele agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coque pronto. Já estou com a roupinha. Hoje é dia de look monocromático, porque deu uma esfriada, tá chovendo, né? Vocês viram ontem que tava chovendo já no vlog anterior. E eu simplesmente amo esse look. Se eu pudesse, eu usava ele todo dia. Se eu pudesse, eu pedia pra sua dança me mandar três iguais desse blusão. E tipo, não ia nem pedir de outra cor, entendeu? Eu até teria das outras cores, porque o tecido é muito bom. Mas é que eu sou apaixonada nessa cor, gente. Vocês não têm noção. Quer dizer, vocês têm, né? Olha, é blusão, é calça, é casaco, é a coberta, é o porta-grampo da nossa marca, é o meu Kindle, é o meu tapete, é a minha vida. A minha vida é dessa cor. A minha bolsa do balé também, que é da Flexibilizando, é dessa cor. Então assim... E é um tom específico. Eu amo rosa, né? Cês sabem? Cês sabem? Mas esse tom de rosa específico é assim, ó. É a minha vida. Enfim, gente, vou lá pro balé aqui, senão eu vou me atrasar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto